Música Estamos de volta aqui galera, para mais um episódio dessa série de sui americano E é isso aí, olha as gambiarra aqui rapaz, você viu isso aqui mano, olha aqui a gambiarra em cima Oi mano, eu tô de olho nisso aí véi, será que isso aí vai dar certo cara? Eu acho que isso aí vai entolar, passar por cima Pô, sei lá o que vai dar com isso aí mano Não sei não mano, mas ó, hominho, chega aqui Como é que você me deixa o negócio descoberto assim rapaz, depois chove e acaba com tudo aqui? É porque eu tava trazendo a semente, você não lembra, colocando pressão aí, só que agora a semente vai fechar, pô Aí ó, aí ó, mas vai aonde com isso aqui rapaz? É, tá no jeito agora hein, foi Vamos fazer o seguinte mano, vamos levar esse negócio lá pro campo lá e vamos fertilizar lá porque tá precisando urgentemente lá mano Cara, bora meter fiche então mano, que a gente tem muito serviço pela frente aí hein cara, bora fazer render estranho aí mano Peraí então, deixa eu pegar essa, mas hominho, tem como você ligar o negocinho pra nós tirar isso aqui rapaz? Ah, você quer me ajudar pra tirar? Mas você não falou que ia fazer aquele teste Renan? Pra ver se dava pra você fertilizar e encher? Ah, é verdade Vambora galera Renan é meio louco galera Enchimento automático galera, aprenda comigo como é que se faz, ó, a gente leva o pallet aqui, primeiramente você leva o pallet ali e vambora galera, vamos lá fertilizar Na hora que tiver acabando rapazada, só apertar a letra R ali, já vai, mano, já vai fertilizar, não, pera, tá errado Vai carregar né Já vai encher automaticamente galera, aqui nós é bicho doido mesmo na cabeça Mas e segundamente Renan? O que que vai fazer segundamente? Rapaz, eu não tenho a mínima ideia, mas vamos terminar esse campo aí Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Cara, tá grande, vou ver se eu consigo pegar bem no meio aqui galera Passar as rodas ali pra nós não amassar muito a cultura né mano Mas eu vou te falar pra você que esse trator não vai ter jeito não Renan Vai ter que segurar e ir Eu não queria falar de não galera, mas pra mim tá tudo crescido ele ainda Mas assim, é pro simulator né rapaz, o que que né pode fazer né o meu? Crescido como? É, tá com cultura ali pra mim do seu lado aí É cultura de que? De que tava anteriormente? Isso, é a super gestão do nosso farm, tá ligado? É só nesse mapa que faz isso cara, que estranho mano Não sei não mano, o outro não tava assim, eu acho que Bom, você tá usando aqui o GPS, GPSóio e... Não, eu não tenho... Eu não tenho GPSóio aqui no... GPS aqui no máximo cara, infelizmente mano Tem na raça velho Tá mano, então vamos usar aqui na raça aqui mesmo Nossa, eu tomei disso aqui rapaz Cara, eu tinha dado uma paradinha Pra mim ver se tava funcionando Renan, tá sim mano, tá fertilizando certinho sim cara Deixa eu ver se vai gastar muito Sim tá, tá entendo mudando a cultura ali Ó galera, ó Ó, vamos ver se a nossa gambiarra aqui vai dar certo Se der certo galera, vocês podem utilizar aí também, tá? Fica aí a dica Eita nóis Mas você virou o Zé gambiarra agora também Renan? Mas desse jeito não tem jeito aí O Zezinho gambiarra Vocês tão vendo né galera? Deixa aí nos comentários galera Zezinho gambiarra, pode deixar aí O negócio é o seguinte Renan Nós sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente velho O rei dos gambiarra, tá ligado? O Brasil não sai da nós não galera Tem que tomar cuidado com isso aí É, acontece tá? Vai, para de me zoar Galera, ó, a gente se bota também dois anos assim Mas não liga não tá? Porque aqui são quase 11 horas da noite e nós ta como? Gritando aqui acordando todos os vizinhos pra gravar vídeo mano Então nós é maluco mesmo da cabeça Acontece né mano Sem vídeo não pode ficar velho Eu vou te falar para você Renan Eu tô numa animação mano Porque eu tô muito louco para ver Quanto que vai render isso aqui de algodão cara Você tá muito ansioso ou não? Eu também quero ver mano Aqui vamos ver como é que é a questão do algodão aqui nos Estados Unidos galera Vamos ver como é que é De estar diferente lá do Brasil mano Mas eu acho que seja um pouquinho viu Cara eu também creio que sim mano A última vez que eu mexi com fertilizante Eu não vou nem saber falar para você O dia que foi Na verdade não era fertilizante não tá galera? A última vez que eu colhi o algodão Foi lá na Fortaleza Renan Você lembra? Agora o dia eu não sei Ah Até que o cara passou né para trás lá E a gente não acabou de receber nada do que a gente colheu É Aquela também Mas depois a gente fez um serviço maior Que a gente trabalhou naquele campo do lado da primeira sede Você lembra? Lá foi grande hein Rapaz Eu não tô me lembrado disso aí ô menino É mano Mas a gente trabalhou velho Fez um serviço top lá mano Oxe o campo é um grande cara Ah verdade Lembrei 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 Eita rapaz Aquela foi grande mesmo hein Cara que ele foi Cara e pensa no serviço top Você lembra da Carol passando a manta em nós? Vai lá trabalhando A Carol ela faltava serviço e quando ia ficava chamando o empregado para trabalhar E fingia que estava trabalhando Verdade Verdade galera Verdade Agora me lembrei E será que lembrei Ó Vamos virar aqui e vamos voltar agora E rapazada ó Que nem eu falei para vocês Pode ver que a gente está com 89% ali Vamos ver como é que vai ser aqui o negócio da gambiarra Vamos ver se vai funcionar Mas esse negócio não caiu ainda mano Que sorte véi Não Não caiu não mano Mas não quer funcionar também não Não quer carregar não viu Não quer carregar A gambiarra nossa deu outra errada aqui Ah sabe de uma coisa que dá mais certo Renan Ah Qualquer coisa você dá um cavalinho de pau com o trator E depois carrega com ele do chão mesmo É também É funciona É do mesmo jeito Do mesmo jeito Pelo menos você trouxe para o campo Mas você está carregando ele para onde eu for Acabou ali e você pode recarregar Isso aqui vai quanto? 1.000 litros? Sim Ô Renan eu não sei você Vai na verdade quase 3.000 litros Você fala esse pallet de trás Esse pallet Esse aí vai 2.000 litros Uma coisa bacana que eu falei para vocês Você lembra que nós ia testar esses implementos? Sim Ô cara eu gostei velho Estou querendo comprar um desses para nós O que você acha? Até 2 cara é barato Inclusive galera A gente estava com medo dele ser muito gastador Na questão da fertilizante Mas é bem econômico isso Dá para a gente comprar sim mano Então por isso mesmo cara O que eu mais gostei dele ô Renan É que ele tem uma capacidade muito grande né De carga Na verdade ele é muito grande Mas é necessário E olha o raio de trabalho dele mano Além de ser econômico né com certeza Sim Sim Ô Estelis Oi Você queria falar uma coisa Ah Eu acho que você queria levar o microfone junto na mão aí Mas deixa o microfone É É daquele jeito que eu sempre falo para você né Renan Não pode faltar uma gameplay sem esmurrar o microfone Já virou meio que contínuo sabe Não Até parece que ele quer sair no karatê com o microfone ali Cada hora ele dá um tapão nele É né Tá praticando Olha de novo A gente tá praticando boxe no microfone sabe Vê aquela pelotinha preta e quer esmurrar Eu tô ligado Mas esse negócio de pelotinha preta ainda Não Não Mas do microfone aqui homem Mas essa mente poluída aí velho Não deixa quieto isso aí E vamos parar com esse assunto aí Que esse negócio de pelotinha preta ainda não Deixa quieto isso aí O Renan tem essas manias dele com essas mentes poluídas rapaziada Mas vai aonde com essas pelotas Renan Mas tô eu Eita rapaz O cara não tira as pelotas da boca mesmo homem Mas eu já tô falando Não Rapaziada eu vou meio que quebrar meu rádio aqui Não quer conversar com o Renan mas não Porque tá muito Camente poluído Não Não tô não rapaz Mas homem Eu fiquei triste isso aqui homem Eu pensei que ia funcionar minha gambiarra Mas vai funcionar pô Você dá um cavalinho de pau e carrega aí Não Mas eu queria carregar ela sem ter que descer entendeu? Entendeu? É entendeu Mais ou menos eu entendi É daquele tipo Do tal do style Preguiçoso Não quer saber Ah Beleza né galerinha Ele que tá querendo fazer os negócios E eu que sou preguiçoso Tranquilo Não Nada de errado aí velho É uma referência É uma referência Não tô falando que não é Deixa né Terminou esse lado aí ou é o meu? Cara não terminei não mano Eu só encontrei mais ou menos a parte que você tinha começado ali Agora eu vou pegar essa parte de cá ó De cá aqui tá Renan Eu não tenho aqui mano Deixa eu ver uma coisinha aqui galera Inclusive deixa eu abrir o mapa aqui Ah Cadê onde que a gente tá? A gente tá aqui no campo 10 Vamos ver a questão de fertilização Poxa Poxa Ele já fez quase metade do campo né gente Praticamente Cara Muito bacana velho E o bom que esse serviço aqui Renan Ele rende muito né mano Não tem as barras pra estourar Rapidinho Você malobra o trator E continua o trabalho Tem mano É muito bacana isso daí E galera Sendo bem sincero com vocês Eu acho que a gente vai adquirir uma desse aqui mesmo mano Curtiu pra caramba também É isso aí pessoal Cara eu tô gostando bastante do implemento Tô gostando bastante de fazer serviço Inclusive como eu falei pra você Tô ansioso pra colher o algodão E será que a galerinha tá ansiosa também mano? O que galerinha tá achando do negócio? Rapaz Eu não sei não Mas galerinha Deixa nos comentários Vocês tão ansiosos pra ver como é que vai ser mano? Então deixa aí pra nós saber né Steli É quem tiver ansioso Coloca a hashtag algodão Renan Será que é legal? É Acho que é legal hein Ó e não pode esquecer também do like hein galera Senão meu primo vai conversar com vocês depois hein É e vocês tão ligado né mano Eita mas de novo Renan não vai saber o microfone aqui não Até o fim do... Até o fim do... Isso aqui me prendia se foi o microfone do Steli galera Que é na hora de dar um tapão Eu tinha parado com isso aqui Agora eu comecei de novo velho Mas que tipo? Como é que pode? Mas vai aonde rapaz? Não... Até porque galera Eu também tenho microfone igual ele Quando eu comprei ele Vivia falando que eu ia meter um burro no microfone todo dia Mas eu ta achando que ta sendo o contrário viu? É eu tinha parado com isso né Não sei que que deu agora Mas acontece vai Isso dai é muita eufolia no momento rapaz Pior que eu to animado mesmo hein mano To aqui firme e forte no serviço cara E bora ganhar dinheiro Renan Bora viver mano É até porque a gente ta com 694 mil e não temos empréstimo tá Cara isso é muito bacana velho O legal que é em dólar né Renan Tamo rico velho Tamo Quanto que isso não dá em dólar irmão Cê ta doido hein Em reais cara ta bastante hein mano Ta muito ruim Galera a gente ta aqui com 67% já Então eu acho que vai dar para a gente fertilizar tudo hein Eu acredito que dá mano Aqui ta 63% Opa deixa eu pegar mais para a direita Vamos aproveitar o máximo possível Beleza Aqui ta filé Ta terminando hein ou mil? Mano mas algumas passaram eu termino velho Mas eu acredito que seja umas 2 ou 3 passaram nessa pontinha aqui Porque ele vai diminuindo né Quanto mais para a direita eu chego ali Aham Aqui eu acho que vão umas 4 passadas mais ou menos Acho que eu finalizo também mano Esse pessoal é bom mano Então o serviço ta top Depois a gente tem que ir lá naquele outro campo que é menor Fazer o serviço lá é GG mano Só esperar o algodão crescer Tava que que é o bom no suplemento também mano Vou abrir um tempo para mostrar para a galera aqui Vamos lá na categoria de fertilizantes lá né Cadê? Categoria dele Vamos ver se a gente acha aqui Tecnologia de fertilizantes galera Ele tem 24 metros aí de alcance mano É muito grande ele velho É o negócio é grande viu mano Cara é um lugar tipo assim Uma área de trabalho bem grande para o tamanho do implemento cara Sim Vamos se por assim também né mano O implemento não é tão grande Mas a área que ele pega mano é muito grande velho Sim 4 metros né É bem grande Com certeza um preço muito legal para trabalhar também né Cara a gente teria alguns pulverizadores né na verdade Com mais ou menos esse tamanho de bar Mas a gente pagaria bem mais caro viu Sim bem mais caro galera Então para a gente que está no começo A gente não tem terras grandes Muito grandes A gente vamos se dizer assim que a gente tem o que isso ali É terra média mais ou menos Pode se contar Cara juntando os dois terrenos podemos falar sim mano Que é uma terrinha média Vai estar bacana velho Então galera A gente está começando agora Como eu falei então Eu acho que seria bacana a gente pegar um pulverizador desse sim Que não seria dinheiro gasto mano É a toa tá ligado É o legal que dá porque como ele está mais barato A gente pode pegar até dois pulverizadores desse galera Só que uma coisa que eu sei aqui Renan É que mais a frente seria legal a gente investir em tratores menores Para fazer esse serviço mano Sim porque a gente tem só grande E o grande acaba que prejudicando o que galera Que a gente não pode estar mudando os pneus Como vocês podem ver a gente estava jogando com o largo aí Que é o grande né Então a gente tem que adquirir um aí Que tem essa opção de estar trocando para o pneu fino né Sim até porque também Renan É que é sempre como eu falo tá ligado Cada trabalho tem o seu equipamento rapaziada Não tem precisão de você pegar um trator desse tamanho Que um trator pequenininho fazia Gastando muito menos combustível E é isso mano Gasta menos Sim Até inclusive Eu vou dar uma olhadinha novamente aqui na loja E vou falar para você Quanto você ver Precisa dele Para estar utilizando esse implemento aí Positivo mano Olha para nós aí Calma aí Deixa eu só levar até no final aqui Que eu já vou dar uma olhadinha aqui Eu acho que não vai muito não mano Porque ele não é muito pesado não Não é não cara Ele é bem levinho Se for a 3 mililitros ali atrás mano Eu acredito Vamos chutar vai Um trator de uns Uns 80 Uns 80 Uns 120 Eu acho Na vida real chutaria uns 80 CV Mas aqui talvez Passa de 100 Um pouquinho sim 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 Para aumentar mesmo Você colocou ali o trator puxou Já era Sim Mas assim Ele anda 20 km por hora Tá galera Ele suporta somente Fertilizante 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 Aí o Selly não brigou Eita É nós galerinha Tá meio complicado viu mano Não tem nada a ver relacionado a nós Tá pessoal É mais ou menos com o Farm Simulator né Renan Também É uma coisa que tá meio que atrapalhando Sobre Cara gravar vídeo Conexão tá meio osso Mas nada de briga mano Isso aí mano A gente não briga não A gente sempre vai tá postando vídeos juntos Quanto que tá saindo com o Fabinho Que todos falavam que eu tava brigando com ele A gente nunca foi brigado A gente conseguiu meio que organizar o horário E agora tá saindo o Autodem Se sair os dois vídeos com o Selly por dia E os três com ele Dá o Autodem de cinco vídeos no canal Que é uma novidade bem grande pra postar né Selly dá muito trabalho inclusive Mas também firme e forte Então é isso aí rapaziada Fica com Deus Um forte abraço Fui É pessoal Vou ficando por aqui também mano Muito obrigado pela companhia de vocês Espero que vocês tenham curtido hein galera Desculpa alguma coisa e até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau